Bom dia, comunidade! Hoje, quarta-feira, estamos em Rosh Chodesh, Menachem Av. Hoje é dia de Rosh Chodesh, hoje é dia 1, lua nova, dia 1 do mês de Av. O mês, esse mês tão triste do calendário judaico, é o mês de Tishabe Av, o mês do 9 de Av, onde foi a destruição do primeiro templo, do segundo templo, e outras muitas desgraças que aconteceram na história do povo judeu, expulsão dos judeus da Espanha e de Portugal, sempre aconteciam, ou no próprio dia de Tishabe Av, ou dentro dos nove dias, enfim, um período de luto que nós guardamos pela destruição dos templos e pela luta, pelo exílio, que já está mais de 1.900 anos que nós estamos nele. Esse luto que nós guardamos hoje em dia, a partir de hoje, começa um luto mais severo, que é o luto dos nove dias, nós temos o período das três semanas, que os últimos nove dias das três semanas, eles são mais rigorosos. Hoje está começando esses nove dias, ou seja, os Rosh Chodesh Av, hoje é dia 1 de Av, então de 1 a 9 é um período onde nós não comemos carne e continuamos não fazendo casamentos, não se fala berrado xerriano, não se faz festas, não se escuta músicas, etc., etc., porque nós estamos de luto pela destruição dos templos de Jerusalém e pelo nosso exílio de mais de 1.900 anos, que aguentamos na nossa costa inquisição e cruzadas e holocaustos e perseguições e pogromos e terrorismo, enfim, é uma coisa muito, é um momento que a gente está muito sensível. Os sábios falam para nós que a gente tem que prestar bem atenção nesse período para não confundir tristeza com amargura. Pela Torá, qualquer dia do ano, mesmo no dia de Tchabeá, mesmo no dia de Deus o livre de uma tristeza, de uma coisa, um acontecimento, uma tragédia muito particular, Deus o livre que não, o que não possa ser, a Torá fala que tristeza é completamente proibido, não pode ficar triste, está proibido. O que a gente sim pode? A gente pode ficar amargurado. Amargurado sim, tristeza não. Qual é a diferença entre amargura e tristeza? Aparentemente é a mesma coisa, uma pessoa que está amargurada por uma situação, ou que ele está triste por uma situação, é a mesma coisa. Tristeza, sabe, falo não, existe uma diferença muito grande entre tristeza e amargura. Tristeza é um sentimento que a gente sente de perda, de destruição, de não tem jeito, não vai dar certo, eu nunca vou sair disso aqui. A tristeza, ela leva a pessoa para baixo, certo? A tristeza leva a pessoa para a depressão, leva a pessoa para cada vez pior. Amargura é o contrário disso aqui. Amargura também é um sentimento de perda, também é um sentimento de dor, mas é um sentimento tão forte dentro da gente que a gente fala para nós mesmos, pois eu vou dar a volta por cima, pois eu vou mostrar que eu vou sair disso aqui. A própria amargura, ela funciona como uma alavanca para me tirar daquela situação de amargura. Enquanto a tristeza me leva para a depressão, a amargura me tira da depressão. A amargura é aquela vontade, está tudo ruim, está tudo fora do lugar, está tudo dando errado, pois eu vou mostrar que eu vou dar a volta por cima, certo? Mesmo na tristeza das três semanas, dos nove dias, a gente tem que ter amargura pela situação. O templo está destruído, o primeiro templo está destruído, o segundo templo foi destruído, e a gente ainda está no galuto, a gente ainda está no exílio. Isso tem que trazer a gente à situação de amargura. E a gente falar, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer até chuvar, vou começar a fazer mitzvot, eu vou tomar uma iniciativa, porque ano que vem eu não quero de novo no chaveave estar sentado no chão, eu não quero de novo estar chorando pelo templo, eu vou estar comemorando o templo. Ou seja, a amargura é uma coisa que leva a gente para cima, a tristeza é uma coisa que leva a gente para baixo. Por isso, tristeza, nunca. Nunca tristeza. Se há uma situação difícil, então a gente tem que ter amargura pelaquela situação e usar a própria amargura como uma alavanca para dar a volta por cima. Aliás, essa é a ideia que a gente fala das três semanas. Quando a gente fala três semanas, assim é conhecido esse período em todas as comunidades, três semanas e nove dias. Não é conhecido, ninguém chama esse período de o período dos 21 dias, que seria três semanas. Certo? Porque é o período das três semanas, porque a gente quer lembrar o número três. Três lembra para nós o terceiro templo de Jerusalém, que vai ser construído e nunca vai ser destruído. Então, mesmo quando eu estou no período que eu estou chorando a destruição dos dois, eu já estou pensando no três. Eu já estou pensando nas três semanas. Eu estou com essa amargura que me leva a pensar como eu vou chegar no terceiro. Não somente ficar chorando o leite derramado, mas ficar pensando como é que eu vou chegar no três, como é que a gente vai chegar no terceiro templo, que a gente vai tomar a iniciativa de mudar essa situação e realmente fazer para a gente merecer logo a chegada de Mashiach, a construção do terceiro templo, que seja em breve em nossos dias. Amém. Que Deus transforme esses nove dias em dias de festa, dias de alegria, se Deus quiser, ainda esse ano. Bom dia para todos, muita saúde para todos nós.